Arthur Elias, que é o nome mais cotado, o nome óbvio que se apresenta nesse momento, e um nome que para mim me pareceu até surpreendente, que é Corinne D'Acré, que é ex-técnica da França, que saiu num momento conturbado do ambiente da seleção francesa, em meio até a denúncias de assédio moral por parte de atletas francesas. Como é que você vê esse cenário? Primeiro, você trocaria o comando da seleção neste momento? E se sim, para você, quem seria o ideal? Lu, difícil, hein? Me jogou na fogueira já. Vamos por partes, então, Lau, para facilitar a sua vida. Você acha que é hora de mudança? Vamos aos poucos aqui. Lu, eu não desaprovo 100% do trabalho da Pia, tá? Acho que ela tem pontos bem importantes ao longo desse ciclo, ela consolida o nosso sistema defensivo, ela, apesar de todas as críticas e tudo que a gente tem falado, claro que depois de uma eliminação, a flor da pele, eu acho que a imprensa bateu muito nela, e tem muito, tem muita razão para isso, tá? Acho que ela é a grande responsável pela eliminação do Brasil. Se fosse para a gente apontar um grande responsável, seria ela. Mas ela teve, ao longo desses quatro anos, momentos e parte do teu trabalho que fez muita diferença. Como eu disse, solidez defensiva, ela arruma isso no Brasil, porque era uma defesa completamente desorganizada, não tinha um sistema muito claro, e ela consegue implementar um sistema, ela consegue trazer essa solidez defensiva, que ela se propõe também a fazer uma renovação da seleção, e de fato essa renovação tem acontecido. A gente viu, por exemplo, a Lauren ser uma grandíssima zagueira nessa Copa, extremamente jovem, num nome até no início, quando era convocado, questionado, apesar das boas atuações no centro de São Paulo, no centro brasileiro, mas muito, muito, muito boa nessa Copa. Bruninha, que não chegou a ser titular nessa Copa na lateral direita, mas aí a gente vê a nova geração ali, até umas que não são tão novas, mas Ari Borges, Kero, Lin, e são nomes que a Pia traz para a seleção, nomes muito bons, então a gente viu essa renovação que ela traz também acontecendo. Esses são os pontos positivos da Pia. Na Copa, mandou muito mal. Mandou muito mal, a gente já falou aqui. Muito bem, ela implementou um sistema, mas aparentemente ela é uma técnica que só tem uma forma de jogar. Na hora que precisou, que os jogos pediram mudanças, mudanças táticas, não necessariamente de peças, tá? Mas mudanças táticas, ela não soube implementar no time, não soube fazer. E isso passa também por mexer em peças durante os jogos. Ela não soube fazer as alterações que precisava, na hora que precisava, e aí a gente viu um Brasil extremamente engessado. Já falei aqui. Sem sua identidade. A Milly Lacombe falou, bateu muito nessa tecla, né? Que é um Brasil que perdeu a sua brasilidade, eu acho que ela engessa muito o Brasil. Claro, então esse é o ponto muito negativo do trabalho da Pia. Uma eliminação, a eliminação mais feia em 28 anos do Brasil. Então, acho que nesse sentido, foi a cereja do bolo aí. Então, acho que não tem como continuar com a Pia, pensando como treinadora. Eu gosto dela e pensaria nela para um cargo de gestão. Então, acho que não tem como continuar com a Pia.